Bom dia! E olha só que dia incrível hoje! Incrível! Estamos aqui em São Gregório, no Chile. Para quem viu o vídeo passado, a gente atravessou o Estreito de Magalhães. Deu maior dor de cabeça, que tivemos que esperar quase sete horas na fila para atravessar, porque teve um problema na balsa. Para quem não viu o vídeo, volta lá e dá uma cida que vale a pena. Teve muita tensão, preocupação e chegamos de noite aqui. E essa aqui é a Tami. Bom dia, pessoal! E está começando mais um vídeo das nossas histórias. Cara, olha que bonito a casa amarela com o céu azul. Que contraste bonito. E a Tami aqui. E eu, né? E eu. De banho tomado. De banho tomado. Gente, o cabelo fica até mais sedoso, né? Tomamos ontem à noite já, né? Meu Deus, ontem à noite. Fomos obrigados a tomar ontem à noite. Era nove e meia da noite que a gente tomou banho, né? É, a água ali é muito quente. Fizemos a nossa janta dentro do carro mesmo. Era dez e pouco da noite e fomos dormir meia-noite um pouquinho, né? Aham. E agora vamos fazer um café aqui, ó. Já botei uma água para esquentar, mas a chama está bem fraquinha. A gente está acabando o gás. Mas temos mais um P2 lá em cima. E hoje vamos sentido a Punta Arenas, mas nada nos impede de parar antes. É, a gente não sabe se vai chegar em Punta Arenas hoje, né? Ou se vai fazer um ride pelo caminho. Então, tem que acompanhar para ver, né? Porque nossa vida é assim. Nada de muito planejamento. Tem um certo planejamento, mas nada muito engessado. Exatamente. Nosso roteiro é bem aberto. E Punta Arenas é uma cidade grande, né? Grande, aham. E ela foi fundada em 1848 e hoje ela serve para vários passeios turísticos aí na região... Para a Antártica mesmo, excursões, cruzeiros e tal. Passeio de barcos, né? É, é legal. Vamos lá estar conhecendo também. E depois de lá a gente vai começar a subir em sentido a Torres Elpine, que é um dos lugares que a gente quer muito conhecer. Aí sim, aí vocês vão ver muito, muito lugar bonito, muita trilha, muita aventura. Meu Deus, só está começando. Só está começando. E aqui, a gente está com o pessoal aqui com os vizinhos. Os vizinhos já estão dando boca cheia lá, ó. A vida é uma eterna aventura. A vida é uma eterna aventura no cafezão já ali, ó. Estamos se aguentando ainda. É, é isso aí. Vamos lá então, gente. Vamos tomar o nosso café e vamos partir, pegar a estrada. E a Dorinha está nesse estrada aqui, ó. Temos que achar um lugar só para dar um jato. Só para tirar o grosso, né? E hoje tem patêzinho de sardinha com maionese, né? A sardinha ainda veio do Brasil. Como vencimento aqui há dois anos. Dois? Três anos. Quatro anos. Quatro anos. Mais dois anos. Meu Deus do céu, tá louco. Vence 2027. Meu Deus do céu. Tá louco, é... Quase não vence nunca. Ó, eu fiz esse pãozinho na nossa chapinha ali, nosso grillzinho que a gente comprou. Fica bem bom, gente, ó. Fica bem torradinha, bem sequinha. E agora tem um creme, um doce de leite aqui, tem uma geleia, tem sardinha. Tem eu. E tem ricardinho. A gente tava vendo ali, a gente tem uma cidade fantasma que a gente vai passar, que tem um navio... É... Em Cairatã, hein? Só escrito no navio. Bem interessante, vai passar por lá. A gente vai passar por vocês hoje, talvez. Talvez. Isso aí. Então vamos tomar nosso café para depois pegar a estrada. Então, vamos sentir da Punta Arenas. A gente tem uma marcação de mais uma cidade fantasma lá. Mas lá também vai ser só uma passada. A gente vai ver como é que é. Tem um navio analfragado lá também, depois a gente conta um pouco da história para vocês. Mas parece que é da guerra, o navio a vapor. É... E é isso aí. É da 170km também. É, aqui tá da 121, eu acho. Só que não tá carregando. Eu acho que era 172 horas e pouco no mel. É? É que não recalculou certo. Não sei porque que não tá indo. Mas o editor vai colocar aqui na tela para vocês. Ah, então tá bom. O editor não falha. Só se eu editar esse vídeo quando eu não tiver internet. Eu não consigo colocar. É, daí o editor falhou. Aí o editor falhou. E gente, vamos lá então. Então a gente se despediu ontem da Terra do Fogo. Mas foi incrível. Sério mesmo. Olha, vontade de voltar é grande, tá? Algum dia com certeza voltaremos. Provavelmente no verão também. Ah, é diferente. Exatamente. Para fazer mais trilhas, né? Porque a gente deixou de conhecer alguns lugares porque essas trilhas estavam fechadas. ou é muito ruim de excesso com muita neve, né? É. Então tem o seu lado pró e contra. Contra não, na verdade, né? Porque as duas estações são muito bonitas, né? Aham. O pessoal pede, ah, qual que é a melhor estação. Não tem uma melhor estação. Vai depender do que você quer ver, né? Isso mesmo. Se você quer ver neve e frio, você vai ter que ir na estação do inverno. Que vai pegar mais possibilidade de neve. A neve acumulada, lagunas congeladas. Aham. E se você quiser mais, não é muito do frio, mas gosta de paisagens lindas. Aí é primavera, verão, né? Vale a pena, com certeza. E agora vamos lá então. Se eu não me engano são 170km mesmo, tá? E Punta Arenas também tem o marco lá que tem o início da ruta 9 e tal, do Chile ali, né? Que é praticamente... Praticamente não, é a ruta mais ao sul, né? Mais austral do Chile. O Maicon e o Edu até estavam pensando de ir pro início da 40, voltar pra Argentina que fica ali perto. Aí perto não dá uns 100km de Rio Galegos. Voltar pra lá pra fazer o início da 40, também tem o navio naufragado. Mas a gente não ficou... Eu ia também tipo... Ah, sei lá. Daria 500km, gente. Daqui aonde que tá, né? Teria que ir até lá, 500km pra eu voltar. Daria 500km esse rolê. Então pra nós acho que não... Não vale a pena. Eles acabaram também existindo da ideia e tal. Mas o carro deles teria mais autonomia e eles poderiam fazer esse rolê só com gasolina da Argentina. Que ele nem abaixou o carro ainda. A gente já teve que abaixar. O carro deles, se não me engano, são 90 litros. É, tem mais autonomia, né? É. Mas olha só que muito da região. Agora aqui não tá nevado, morro lá atrás. Cara, e muito cenário direto, assim. Isso aqui parece muito deserto. Lembra muito o Atacama quando a gente foi. É, quando a gente vê esse pedaço aqui a gente pegou tudo com neve acumulada, né? Tinha, tinha. Verdade. Tava alguns poças e rios congelados. Tinha muita neve acumulada. Hoje já tá bem diferente o cenário. E provavelmente a gente vai pegar neve ainda, tá? Sim. A gente vai pra Punta Arenas agora. E depois vai ter Porto Natales, Torres del Paine, El Chaltein, Calafate. Essa região ali é também a Carreteira Austral. Então provavelmente ainda iremos pegar neve mesmo nesse período, tá? Que neva bastante nessa região ali dos Andes. Então é isso aí, gente. Vamos pra estrada. Tem bastante rolê hoje. E vou mostrar pra vocês como a gente sempre faz. Né? Não ia falar da melhor forma, mas... Quando a gente sempre faz. É mostrando pra vocês. Tudo do nosso dia a dia, né? E é isso. Olha esse óculos bonitinho também. Olha, olha. Ótica marrota. Ótica marrota. É isso aí. E o do Ricardo, que ele perdeu a parte do clipom, tá sendo enviado. Tá chegando, tá chegando. Enviado, né? Foi enviado pra cá, né? É. Logo eu chego e eu mostro pra vocês. Vou ficar ainda mais bonito. Cabelo eirinho, óculos escuros. Nossa, aí fechou. Vamos lá. Vamos lá com a dorinha. Tchau. 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 Chegamos aqui em São Gregório, que tem o navio Amadeu anafragado e tem a cidade aqui também abandonada. Isso aqui, talvez, era um dos acampamentos? Não sei, amor. Não sei. assim como a Porto Persí, era um acampamento. Ah, tem uma entradinha lá, dá para dar uma olhada, deixa eu parar o carro mais aqui no cantito e vamos lá ver. Uh, cidade de fantasma. Então vamos cruzar a ruta aqui e conhecer o Amadeu. Temos um seguidor chamado Amadeu também. Vamos lá. Amadeu, Altair, o pessoal gosta de dar uns nomes com letra A para os navios. Sim, é verdade. E outra coisa que a gente tinha falado, a gente passou aqui pela rodovia, tem alguns lugares que tem marcando assim, cuidado mina terrestre, estrutura em mau estado, não trepar, evite acidentes, porque pode ser grávido. Foi incorporado em La Navierra, Menedes, bem até o ano de 1893 até 1932. Tinha uma esloura de 36 metros e uma manga de 6 metros. Gente, eu nem entendo nada de espanhol. Altura e comprimento? Deve ser, construída em Londres e logo despassada em 1869. Chegou a Punta Aranas em 1899. Pô, é velho então. De onde foi destinada como ponto para os seguintes 40 anos. De declaração do monumento histórico em 7 de eneiro, janeiro de 74. Que legal. A carinha precisa para entrar, amor. Nossa, que grandão. Grandão, né? E está ancorado mesmo, né? Está ancorado mesmo. Na costa. Na costa. Nas costas. Vamos ver aqui, ó. Se a gente pode andar para andar em cima da corrente, será? Aqui, ó. Meu caraca, é firme. Caramba, é grande, né? Aham. O cara, está frio. O ventinho está triste. E ele é baita, né, amor? Ah, a maré está alta. Porque eu vi foto do pessoal dentro dele. Se a maré é baixada, daria para entrar. Ah, ainda dá para entrar um pouquinho. O que mais? Vamos lá primeiro, depois a gente entra? Ou quer entrar dentro, uma lindinha dentro? Eu estou com a minha amizade de chinelo. Ah, a Tami está de chinelo, que ela está com os dedos tudo virado avesso. Tudo virado avesso com os dedos, né? Eu acho que eu estou com... Como é que é o nome? É frieira. Que é por causa que dá... Quando o pé fica muito fechado, estava muito em bota, muito úmido. E daí, entre os dedos, descamou um pouco de pele. Mas isso aí já está ok. Mas o pior é assim, ó. Começa a inchar os dedos, começa a coçar de noite. Fica avermelhado, assim. Fica bem endolorido. Está complicado, está complicado. Comprar uma pomada na farmácia, alguma coisa assim. É, a gente tem que comprar uma farmácia. A cidadezinha nem putareira, a gente vai. É. A farmácia. Sim. Olha, lá tem outro atrás. Ou é parte... Ah, não, acho que é. É parte dele também? Cara, às vezes a gente venta de vir sem casaco, corta vento e você arrepende já na hora. É, dentro do carro é quentinho, né? Sim, muito. E está 4 graus agora. Só que o vento, né? Parece que está bem menos. Nossa. Olha só. Estrutura. Caraca, grande. Cara, e mesmo aqui que não tem muita onda, porque aqui é o Estreito de Magalhães, né? A Bahia também. É, como ele foi parar aqui no canto, né? No canto, que eu digo assim, em cima da areia, né? Da praia. Que loucura, olha o esqueletão dele. A proa? Não. Poupa, proa. Poupa, proa. Como é que não é o Titanic, amor? Parece, né? Grandão. Caraca, ele era bem grande. Se tu analisar ele aqui, ó, essa parte, mais essa parte aqui na câmera, nunca aparece o real, né? Ó a madeira aqui. A madeira era boa. Essa madeira aqui, ó. Madeira de lei. E aqui na frente é uma cidade fantástica também. Vou te ver se dá pra entrar ali, pra conhecer ou não. Cara, olha a tenda que ele vai lá atrás. Caraca. Caraca, olha a tenda que ele vai lá atrás. Caraca, olha a tenda que ele vai lá atrás. Caraca, olha a tenda que ele vai lá atrás. Tá? E não tem muita informação dele não na internet, né? A Duda tava olhando lá, não achou muita coisa. Aquela um navio a vapor ali, pra vocês virem na placa. Ela falou que foi usado na guerra, né? Aham. E como tem navio naufragado nessa região, né? Tem bastante, né? Aham. Ali no início da Ruta Quareta também tem um, né? Tem, tem bastante. Vamos lá, estamos do outro lado, vamos dar uma olhadinha. E olha só que loucura, acho que vai vir chuva. Faz tempo que a gente não pega uma chuva forte na estrada. Olha como é que tá lá atrás, ó. A gente vai pra aquela região, tá bem escuro. Ou é neve, não, mas acho que se é escuro assim, acho que é... Acho que é chuva. Acho que é chuva, né? Chuva congelada. Chuva correta, deve ser chuva congelada com esse frio. E deve ter uma plaquinha aqui, ó. Uma plaquita. Deve ser de mina terrestre, vamos pisar na mina que já era. Ai, amor. Meu pai amado. Não tem desse lado. Aí quem é que vai editar esse vídeo pra dizer explodidos na coisa? Olha. É que é a parte de trás da construção, lá tem a rodovia. Mas aqui tá bem mais inteira as coisas. Ah não, aqui tá top. Ô, louco. Mas por quê? Porque acho que é mais preservada, né? Só aquela lá do outro lado da perto dos carros que tá mais... Olha, hoje a gente tá aqui com a galera com as nossas histórias novamente, ó. Mais um dia. Já na estrada. Já na família. Já. A gente segue lá. Estamos visitando aí o barco do Amadeu. Vamos fazer um rolê nesse barco, hein? Vai, vai. Vai fazer um tour lá. Vai lá. Mostra o quarto. Isso aí. Vamos lá, vamos lá, você vai dar uma olhada lá. Esse aí, gente. Cada um vai gravando o seu rolê. E... Ah, que friozinho. E provavelmente a gente vai andar um bom tempo juntos, né? Porque é praticamente o nosso mesmo destino final. É, praticamente o mesmo, né? É o mesmo, né? É o Alasca. Quando a gente se enjoar um pouco, a gente vai pra um lado, depois vai pra outro. Sim. Depois se volta. Depois de volta de novo. A gente gosta de andar acompanhado também com outros. É bom, né? É legal, né? É bom. Cara, a cidade ali continua ali na frente, amor. A parte fantasma, o fantasma que eu digo assim é abandonada. Ah, sim, aham. É que na internet fala ghost town, né? Cidade fantasma. E olha só como é que é a areia. A areia é escura, né? É. Uma areia preta, né? Tô me sentindo na Islândia. É, é verdade. Eu tô de chinelo numa areia, não é muito legal, né? Não. Chinelo e meia. Essa tamizinha, essa tamizinha. É, a gente vai entrar nesse... Não sei o que que era. Poderia ser um hotel, lanchonete. Meio que tudo junto. Olha. Aí, gente. Esse é todo de madeira, né? Ela tá trancada, eu acho, né? E diferente dos outros lá da outra cidade, esse aqui tá mais preservado, né? É. Dá pra ir ali atrás, pelo lado, né? Uma casinha ali atrás. É que tem telhado, né? Tem telhado, aí preserva mais, né? A madeira interna, né? Preserva, que se não tivesse telhado, que nem os outros que arrancaram o telhado fora, não sobraria mais nada. Aqui eu acho que tá trancado, né? Deixa eu ver. Não vou abrir, não. Não dá pra vir um espiar lá. Não. Não dá pra espiar muito, não. Vocês são sapequinhas? Vocês querem vir lá dentro, né? É a gente que se caga de medo aqui, dando essas coisas aqui. Vocês querem vir. Precisa tudo de diversão, né? Ah, Ricardo, mostra lá pra nós. Aí nós temos que se lascar aí. Agora que dá pra vir melhor também. É um salãozão grande? Olha só. Talvez aqui era mercado, não sei, né? É, pode ser, porque tem cara, assim, essa fachadinha aqui, né? É, mercado, restaurante, na época. Não sei se tinha restaurante na época. Só que não tem placa nenhuma, né, disso, né? Mas pode ser. Mas, ó, tá bem... Tá bem inteiro, nossa. Madeira deve ser boa, né? Antigamente se fazia coisa boa, não tinha engito. Será que é da mesma época do outro lá? Não sei. Não sabe nem se é o mesmo, mano. Se é o mesmo esquema, né? É. Esse aqui tem cara que tem dono, tá? Tá mais bem cuidado. É? Pode ser. Tem cara, só tô falando que tem cara, não que seja esse mesmo, né? Aham, pegar o nosso casaco. Pegue o casaco, vai. Tem cara, só tô falando que tem cara, não que seja isso mesmo, né? Vamos lá. E olha só, agora a gente tá indo aqui um pouco mais pra frente ali do barco, a gente viu com o drone, tem bastante coisa aqui, tem oficina, provedoria, provedoria, oficina, tem nada dentro também, tá bem fechado, aqui tá trancado, não tá depredado mesmo, que nem a gente viu em outros lugares, a pessoa tá gente de entrar, aí a gente viu que tem um depósito de materiais também, ó, esse aqui tem até vidro, que bonito, esse aqui dá pra usar. Nossa, olha só, tá tudo pinchado por dentro, aí aqui tem um depósito de materiais do lado de cá, depósito de materiales, não sei se tipo material de construção, outra coisa. Esse carro pôr grande, né? Olha só os portão de ferro. Garage. Garage. Olha só. Garage, tem que ter um carro aí dentro? Um carro antigo. É assim? É um dia, eu acho, não. Garage. 1926. 1926. O prédio aqui da Estância tá marcando, ó, Erreria, Erreria, o que seria Erreria? Tem que pesquisar, só que a gente não tem internet. Ali tem uma plaquinha. Ah, dá pra ler um pouco, né, sobre a história, então. Olha, aqui, Estância de São Gregório, fundada em 1876. Então, vamos lá ver a placa, dá pra entender um pouco melhor, talvez. Cara, que legal que aqui tem a placa contando um pouco da história da Estância, né, da Estância de São Gregório. Ó, Estância de São Gregório, essa Estância é edificada a 118 quilômetros, não sei se é edificada, tá, mas é... Ela está a 118 quilômetros ao norte de Punta Arenas, foi uma das maiores construídas e com maiores comodidades na Patagônia. É o tipo de construção do estilo surreño, com certos elementos arquitetônicos próprios da Austrália e Nova Zelândia. Entre os edifícios, o galpão de esquila, que suas notáveis dimensões possua... Acho que isso aqui, né? Com vigas e grandes quadrias, constituindo construção única, testemunho do auge da ganaderia em Magalhães. Foi a primeira instância fundada em Patagônia em 1870, com uma extensão de 91 mil hectares, mil hectares, onde se mantém 122 mil 859 lanares, 387 vacunos e 401 cabalares. Aí me pergunto o que é isso, eu não sei. Deve ser vacas, ovelhas, talvez, alguma coisa assim, né? Sim. Não sabemos. Olha só, galpão esquila, é esse que ela falou ali, ó. Mas olha o madeiramento lá dentro, que bonito. Não dá pra ver direito, né? Mas cara... Acho que aqui dá pra chipear um pouco, né? É, se tivesse internet, a gente conseguiria traduzir bem certinho, né? Mas estamos sem internet. É, a gente não comprou chip ainda, né? Não chegou nenhuma cidade grande ainda que tenha chip pra venda. Ah, mas o que você tá usando ainda também? Tá usando? Tem, tem... É lã aqui ainda. Aham. Lã de ovelha, né? Lã de ovelha, sem gregório, ganaderia. É lã, eu acho. Tipo lã, alguma coisa do carneiro, sabe? Aham, verdade. Tá escrito nos pacotes, nos fardos lá. Ah, tá. É porque nessa região a gente vê muita fazenda de criação de ovelha, né? Então eles usam muito a lã de ovelha, né? A lã de ovelha, né? Isso já... Isso vem desde muito, muito tempo atrás. É, porque quando descobriram essa região aqui já viram que era bem propício pra fazer esse tipo de cultivo, né? Ó, Naufragios em Estreito de Magalhães. Amadeu. Amadeu é um deles, né? Que a gente viu ali. Foi a primeira embarcação a vapor inscrita no registro naval de Punta Arenas por Dom José Menendez em 1893. Esse pequeno navio de 400 toneladas a plena carga desempenhou um rol histórico em Desarrolho na Patagônia em Terra do Fogo. Sua matrícula foi cancelada em 6 de dezembro de 1932, retirada do serviço. E varada na praia e frente à Estância de Sangrego. Deixaram aqui então. Ah, é? A colocada ali mesmo. Foi declarada Monumento Natural em 1972. Que louco. Em 1895, devido ao elevado custo das reparações, a decisão de vender a nave em Punta Arenas, de onde finalmente foi varada na Praia de Sangrego em 1937. Caraca. Olha só, todos os naufrágeis, amor. Todos, olha só. Quantos que tem, olha só? Quantos? Deixa eu melhorar aqui a câmera e botar outra aqui, acho que foi melhor. Caraca. Olha só quantos que tem. Olímpia. Só nessa região aqui, né? Aham, tudo no Estreito Magalhães, ó. Aqui que eu sempre falo pra vocês, tá? Essa extensão toda aqui do Estreito, ele tem 600km e na parte que a gente cruzou, que é mais uns aqui, ó, ele tem 4km. A gente poderia ter ido de Porvenir, quem viu os vídeos passados viu, né? A gente poderia ter ido de Porvenir até Punta Arenas. Que dá em torno de 350 reais. O que a gente resolveu vir até aqui na Cidade Fantasma, vim por aqui. Conhecer um pouco por terra, né? Conhecer um pouco por terra, né? Toda essa parte da costa aqui. Os custos ficaram mais ou menos iguais. E aqui fica então o Oceano Pacífico. Ah, desculpa, o Atlântico. E aqui o Pacífico. Cara, é muito massa, gente. Muito massa demais. E a gente tá indo pra Punta Arenas. Que legal, né? A gente tá mais ou menos aqui agora. Então a gente tá ao norte de Punta Arenas. Que show. Massa demais. Muito legal, né? Conhecer um pouco da história aqui. É, a gente vai vendo o que dá pra falar pra vocês e... Olha lá, amor. Lá tem os teus fardos de lã. De lã, né? Eles usam ainda assim. Deixa pra secar, certo? Aham. É, alguma coisa assim. Depois carrega. E... Fica a caminho de Punta Arenas, né? 118 km. Ele tá marcando. 118 ainda falta. 118. 118, né? Que doido, né? E cara, essa chuva ali vai... A gente não vai pegar essa chuva logo, logo. Bom que vão dar uma lavadinha no carro, né, amor? Pois é. Uma lavada na dorinha. Tá um dia tão bonito, né? Hoje, com solzinho. Ah, tava lindo, é. De manhã tava sem vento. Agora já começou o vento. Sim. O que já se torna bem mais frio. Mais frio, né? Uns galpões, cara. E todos... Todos bem grandes mesmo, né? Ainda vai dar pra ver lá dentro, Morton. Consegue ver daí. Tem uma janelinha ali. Eu acho mais louco que se fosse... É... Sei lá. De outro lugar a gente teria roubado tudo isso a lanjar nessas cargas. Tem bastante lixo aqui dentro. Lixo, hein? E eu achei interessante essa construção aqui, ó. Com essas chapas, né? Nossa. Nossa, olha aqui. Ah, mas aqui tá abandonado, né? Aqui abandonaram. Nossa, mas tem até... Pedaço de pé. Pedaço de pé. Espinha. É, não. Aqui tem bicho... Não tá fedendo, gente. Mas tá estranho isso aqui. Mas olha a lã, hein? Lá tava... Olha que eu fumei no outro galpão lá. Mortinha tudo no saco, sabe? Nossa. Mas aqui, meu Deus. Fizeram a judiação com esses bichinhos. Aqui tem ossada, né, amor? Quantas ossadas. É. Que horrível. Que estranho isso aí. Ai. Tá louco? Cabreiro, né? Isso é cabreiro, né? Abandonado assim com todos os bichos ali. Bicho não só as peles, mas... Parece que tá inteira as coisinhas. É, porque tem... Meu, gente. Desculpa aí pelas imagens. Quem for meio ruim do estômago, pula essa parte. Caraca, velho. Lixo e tal e... Deus livre. E aqui tem... É um tipo... É um estábulo, né? Só que não sei se palvelha se chama estábulo também. Parece que é isso, pelo menos. Vamos ver aqui, dá pra entrar. Ó. Dá pra olhar aqui. 1910. E quanto lixo? Muito lixo. Eu sempre tenho medo de achar um corpo. Eu sempre falo pra vocês, né? Meu medo é achar um corpo aqui. Um desovado. Nossa, que fruta isso aqui, né? É, né? Que loucura, né? Tem que passar as ovelhas e tal. Se tu vinha pra linha de tosar. Deve ser alguma coisinha, né? Mandar uma linha ali pra frente. A gente vê cada coisa no chão. Que se eu for filmar tudo, gente... Meu Deus do céu. Dá ânsia de vômito aqui. Ó, amor. Quer levar um cobertorzinho de ovelha? Não. Será que é? Quando eles fazem a coisa... O que é essa patinha aqui, amor? Entendeu? Sai quando faz a... Sai essa parte da unha como se fosse a unha da ovelha. Gente, me desculpa. Eu sou meio burro, tá? Não, cara. Não pode. Porque... Olha só. Tá inteirinha, cara. O rabinho. Não, isso aí é que eles mataram e tiraram, né? É, acho que pode ser. Como se fosse pra empalhar, porque tá o rabinho certinho. É um cheiro estranho. Ai, que tem água aqui. Ai, que nojo. Esse água, sangue, tudo quanto é coisa. Eita, nossa. É que tá um cheiro estranho. Que coisa horrível. É, que de certo é onde eles fazem o processo todo, né? É. Mas então ali é quando... Quando eles... É, tá complicado. Nossa Senhora. Vamos sair daqui. Ai, tem cocô aqui, ó. Tem. E cocô, mano. Tem de tudo, gente. Nossa, mãe do céu. Digamos que aqui não é um lugar legal pra te visitar. Puta que pariu. Nossa, mãe. E a Tamizinha não vai continuar rolê, que ela tá meio passando mal ali com... Que a gente que viu lá dentro. E eu vou dar uma olhada aqui, ó. É que assim, tem muito lixo. Muito lixo mesmo, jogado. É... Cara, e é um lugar tão grande, tão bonito. Cara, é... Eu tava falando pra Tamizinha que se esses lugares aqui, ó. Se você fosse uma empresa... Poderia pegar e... Dar uma ajeitada e usar pra fazer... Ó. Uma... Guanaco. Meu, hoje é dia de comer coisa. Eu acho que é um Guanaco. E aqui eu nem vou entrar ali, porque tá tudo caído. Acho que dá pra vir por fora só. É tudo virado a ver isso aqui. Eu sei que tava mais inteiro essa parte, quando eu olhei lá de fora. Mas não tá não. É que é tudo que ficava pra gente ir as ovelhas, né. Esperando a hora da... De tosar. Cara, aqui tem cada coisa aqui que Deus livre. Tem várias e várias ossadas aqui, ó. E também um monte de... Parte de animais, só. Muitos animais. E se eu achar alguma coisa sobre a história da cidade certinho, ou... Eu passo pra vocês, né. Eu boto na tela. Que nem sempre a gente tá com a internet pra pesquisar, né. Mas deu pra ver um pouco ali, né. Que era uma instância. Uma das maiores instâncias aqui da... Do Chile. Da região Patagônia aqui. Caraca. Eu tô com o estômago embrulhado. Tá doido. Aquele negócio não é só paisagem bonita, né. Tem essas coisas aqui que a gente vê também que... Acaba não sendo muito agradável por... Psicológico, pro estômago. Mas é, faz parte, né. Vai passando, vai querendo conhecer, parar pra olhar. A gente vai ver essas coisas ali. Vamos lá, vamos voltar pro carro e vamos pra estrada. Então falta ainda 118 até... Punta Arenas. A gente não sabe se vai chegar lá hoje. Porque tem uns wide, umas lagoas... Indo pra lá. Umas lagoas, parece que é bonito. Eu vi pela internet, pelo menos foto. Então se for legal, a gente deve parar antes pra... Dormir, passar mais uma noite antes de chegar em Punta Arenas. Se não for legal, a gente continua e chega lá hoje ainda. Ok? Agora é... Acho que é meio dia e meio, acho. Por aí. Aí dá pra chegar hoje bem de boa. Bem tranquilo. Devagarinho. Devagarinho. Ó, chegou mais turista ali, ó. Tem mais turista lá atrás, tá vendo? Vê se quando passa aqui, ó. Pessoal... Que loucura, gente. Que loucura. E vamos seguir viagem agora. Nossos vizinhos deram o Red Bull. O Maio comprou um estoque de Red Bull na Argentina. E estão divididos com a gente. É, eu acho que você pagou 2,53 pila, cara. Aqui tá 11 reais. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, então. Vamos desbravar o Chile, gente. Vamos lá. O Chile nos espera. Tem muita coisa bonita no Chile. Nossa, mãe do céu. E depois voltamos pra Argentina. Você não viu o vídeo passado, gente? Quer dizer, todos os vídeos, né? A gente tá... Já viajou o Brasil. Agora já chegou no Chuaia. Já estamos subindo agora aqui pro Chile. Vamos pegar a Ruta 40 depois também. Vamos voltar pra Argentina. Sim, isso mesmo. E a gente já está há mais de 20 meses rodando o Brasil. O Brasil. Rodando, né? Morando no carro, na verdade. Morando no carro e desbravando um mundão. É isso aí. Bora pra Olasca. Vamos lá, galera. Aquele barulho da felicidade. Eita, mano. E olha só, uma hora tava 4 graus e sol e de repente baixa pra 1 grau. Bem rapidamente. Deu o quê? 5 minutinhos do último take. E tá nevando, gente. Tá nevando agora. Tá caindo chuva e os flocos de neve. É, chuva e neve. Olha como é que os pássaros já tão branquinhos lá. É, ó. Só olhar pra analisar. Verdade. Já acumulou um pouquinho já. Já acumulou lá. E a previsão era pra muita neve ontem e hoje lá em Punta. em Punta Arenas. É, desculpa. Puerto Natales, né? Mas que legal pegar neve aqui no meio do caminho já. Massa, né? Que legal. Muito show, galera. Muito massa. Se começar a nevar só neve, meio de dar uma parada pra mostrar melhor. Pra quem não viu os vídeos, a gente já viu bastante neve. É, mas é sempre muito massa. E já paramos, gente. Já paramos. Porque tá bonito. Olha só. É uma neve um pouco mais fraca ainda, né? Muito forte. Nieve. 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 Olha só aqui no casaco da Tami, ó. Sempre é muito, muito incrível ver a neve cair. Ó, tô. Que a da Tami já tá toda. Já tá cheio de nevezinha já. A gente, pessoal, vamos parar pra gravar aqui porque parece que uma nuvem tá passando, ó. É. Lá já tá mais aberto o tempo, então pode ser que lá não esteja nevando. A gente, pessoal, vamos parar pra mostrar pra galera. E agora não é chuva, é só neve, né? É só neve. Ela cai, ela já se derrete aqui, o casaco tá quente. É, e não tá tão frio também, né? Não. Mas que legal, gente. É... É massa, massa. Vê se a gente vai mostrar aqui no parabris um pouquinho. Ah, não. A parabris já descongela porque o vídeo tá com o ar ligado, né? É. Não dá pra ver direito, não. Olha isso aí, gente. Não é das mais fortes que a gente já pegou, né? Aham. Mas é... Já estamos especialistas em neve, já. Essa neve aqui é uma neve chilena. É a primeira neve no Chile. É a primeira neve no Chile, é verdade. Que massa. Então, vamos lá, vamos continuar, galera. Bora, bora continuar. Eu queria mostrar um pouquinho pra vocês. Ai, vamos lá. Mas é massa, é massa, galera. É massa demais. Colocar o cinto aqui. É que pra nós é novidade, né? A gente conheceu a neve, né? A gente vive agora há poucos dias, lá quando a gente chegou no Chuaio. Mas é um fenômeno muito bonito. E pra quem mora lá em Santa Catarina, lá, é raro acontecer, às vezes, na Serra Catarina. É, neva. A gente nunca tinha pego, né? É, lá neva praticamente todo ano, né? Só que assim, não é sempre que chega acumular. Às vezes é uma nevinha que nem essa aqui. Se for uma neve, só que não chega acumular grosso e tal, né? É diferente, né? O pessoal acha que lá que a gente mora na Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, vê neve todo dia, né? Mas não é assim, gente. E a gente nunca levou sorte de ir pra serra. E pegar neve. E pegar neve, né? Aham. E olha só que tem uma placa de raposa. Então deve ter bastante raposa cruzando por aí. Vamos andar devagar, com atenção. Vamos ficar de olho nas raposinhas. E se a neve grossar mais, a gente para de novo. Olha lá, lá tá uma nuvem muito grossa de neve. É. Que loucura que a gente achou que era chuva, né? Que a gente olhou de longe, né? É, parecia, né? Aham. E era neve. Haha, que massa. Ó o ótimo... O que que deu? Repete, por favor. Tá carregando rodinho. Tudo certo por aí? Tudo arriba. Então vamos, dá-me, dá-me. Arriba! Vamos lá, gente. Massa! E agora a gente tá margeando aqui o Lago Cabeça del Mar. E pelas marcações do Ioverlander ele é salgado. Deve ter alguma entrada de mar em algum lugar aí. Era só Punta Arenas, Porto Natales. E a gente tem uma marcação no Ioverlander ao lado desse lago. Mas eu acho que é meio perto da rodovia. Então a gente vai ver se vai ser interessante parar aí pra dormir. Ou vamos seguir viagem. A gente vai analisar aí o pessoal vendo o ponto de parada, né? Mas é aqui, cara. E tá nevando, tudo quanto é canto tá nevando, tá? Esse par escuro deve ser tudo neve. Nieve! Nieve! Muita nieve, gente! Que legal! Olha só a primeira placa do Torres del Paine. Olha! Que massa! Porta 9. Que massa! Depois a gente vai pra lá. Depois a gente vai pegar pra direita. Mas agora a gente vai pra Punta Arenas. E Punta Arenas é onde fica o início da 9, né? Tem o início da 9 na Rota 9, né? Isso mesmo. Tem o início da 9 aqui. Começa aqui. E tem o Forte Bullis. Pode falar? Desculpa. Pode falar. Tem o Forte Bullis também. Tem o Forte ali que é bem interessante pra visitar também. A gente vai estar indo lá. Pode falar agora. Eu ia dizer. As estradas aqui dando um show, né? Cara, é espetáculo, tá? As estradas aqui do Chile. Da Argentina não é ruim. É muito boa também. Mas da do Chile, cara, é... Até agora tá melhor ainda, né? Tá melhor ainda. Da Argentina não é ruim. É boa. Mas da do Chile, cara, coisa de primeiro mundo, tá? Muito boas. Bem sinalizadas. Nossa, espetáculo. E vamos ver essa marcação. Tomara que seja do ladinho do lago. Será que tem peixinho aí? Será que tem peixinho pra gente pegar uns peixinhos? Tá frio, né? É, tá frio. Tá marcando quantos graus agora? Tá a 4. Não, tá a 4. Rota do Fim do Mundo, Forte Bullis, Punta Arenas. E o circuito ali que eu não sei falar o nome. Caramba, que massa. Olha lá. Tá nevando pra caramba do lado de lá. Tudo quanto é canto, na verdade. Olha lá na frente. A gente consegue ver umas nuvens enormes, né? De neve sobre a cidade, sobre os locais. É, a previsão era de muita neve mesmo. Aqui tem que cuidar com as... Aqui é gado. Aqui é gado. Às vezes é guanaco, às vezes é raposa. Raposa. O que mais que a gente já viu? Acho que é isso, né? De animais eu acho que sim. Ah, viados também, né? Ah, viados. Ah, viados também. Tem algumas regiões que tem. E agora a gente chegamos aqui no lago. Agora a gente vai começar a contornar ele. Dá uma olhada aqui se é legal para dormir e tal. Vamos ver. Eu acho que não é aqui não. Estou pensando aqui. Não sei agora. Já está fechado ali. Quer que sair de novo para a rodovia? Aliás, o toleirozinho. O toleirozinho, toleirozinho. Já passa mais do ladinho. De boa. Meu, é uma cerama. É, a mala é uma fresquinha. Só vamos ver se a gente acha o acesso, né? Aí está fechado, né? É, acho que é pela cidade. Cidade não, né? Uma fazenda, né? Uma estância. Isso, é a vilinha, né? Ah, é. Tem, ué, tem. Ah, tá, tem essa linha ali, aham. Não estava vendo, estava meio assim já. Fechado também. Ah, tá fechado também. Ah, tá fechado também. Ah, tá fechado também. Fechado também. Ok. Inquinaba? Eita, nóis. Tá fechadinha lá, gente. Olha lá. Panteira... Ah, não. Mas dá para fechar? Só a favor, manteira cerrado por cabralhas. A das cabras. Não pode ir, então só. Ou isso fala uma coisa aqui da placa. Mas é legal que lugarzinho, né? Vamos ver o que fala do lago aqui. Deixa eu virar para cá, daí. Também ler para vocês ali. A gente consegue ler de frente aqui. Ruta de Los... Texueles. Teux... Texueles. As tribos, né? Antigas tribos, né? Parada de la ruta Texueli. Oce, Aiken. Significa paradeiro de brazo. E esse lugar, a distância das jornadas cabalhando na colônia de Punta Arena, se caracterizavam. Pois era o ponto de bifurcação de la ruta Texueli, la costa, e la ruta Texueli, de interior, hacia Paleaique. Eu não entendi nada porque falamos muito bem. Vamos ali com os nossos amigos. Acho que é só abrir a porteira e pimba. Ele abre, eu fecho, tudo certo. Eita, mas a porteira é uma virada, não valha, né? E pronto, porteira aberta, fechada novamente, que tá pedindo pra deixar sempre e manter fechada. Deve ter animais aqui, né? Gado, ovelhas, né? A gente até pensou que talvez não poderia entrar, mas não, era só pra manter fechado mesmo. Meu Deus, que aguaceira, hein? Choveu bastante pra cá. E acho que vai chover de novo, né? E vai chover de novo, porque não tá muito bonito esse tempo ali lá. Tá bonito. Só assim que neva, guria. Como não tá bonito? É. Então tá bom. Quer ver neve? Oh, o que que eu ia falar mais? Mesmo que talvez a gente não fique aqui, a gente possa fazer almoço aqui, né? É, sim. Se tiver de boa. Mas é legal, meu cara. Gostei. Só que a água salgada, que peixe que dá na água salgada. Eu tô louco pra dar uma pescadinha. Eu tô louco pra dar uma pescadinha. Laguna. Lagunita. Pode mostrar pra frente também, não sei mostrar só eu, mano. Eu sei que eu sou bonito, mas pode mostrar pra frente. É que eu tava olhando e eu tava... Não, ela deixa o telefone na minha cara. Essa bicha... Sorry. Essa bicha exec. Ah, um lugarzinho legal. Tem um pierzinho lá, ó. Vamos seguir os nossos nigos. O controle do sol não tá muito boa, hein? Não, não. Tá bem ruim, né? Olha, galera, entende? Cara, um lugarzinho legal aqui, ó. Aqui dá bastante, deve ficar, ó. Tem bastante... Tem uns buraquinhos aqui. Bastante fogueirinha aqui, né? Tem um pneu chique, é uma coisa. Cada buraco é um... É. Na verdade, a gente estouramos bucha. Ou batente ou bieleta, alguma coisa assim. Nossas últimas trilhas. Nossos sócios holds. Pops holds. Ui, ui. Mais partes. Aí a gente arruma quando a gente achar uma oficina bacana. Essa é de menos. Caramba, legal os lugares. É um antigo pierzinho ali, né? Não tem mais as madeiras do pier. Aham. Nossos amigos estão aqui. Estonheta. Isso? Vamos ver se a gente fica por aí e faz nosso almoço. É, vamos dar uma olhada ao redor do lago ainda. Só umas desoiadinhas aqui. E ainda a gente vai? Não, vamos, né? Então tá bom. Vamos conhecer aqui a... La Ruta. La Ruta dos Lagos. La Ruta? Ó, tem umas alçadinhas aí de... Tem, sempre tem, né? Ah, lá tem uma construção, mas dá pra dormir lá dentro que eu conheço. Ah. Olha só, gente, que bonito. Vamos costeando aí o lago. É. E uns partinhos. Mas aqui é bem sujinha a água. É sujinha? Sério? É tipo lama... Lama, assim. Aham. Tem pedrinhas, vamos dizer, né? Tem bastante vento aqui também. E chegamos aqui numa parte, mas a também falou que a água era suja. Mas não, é só o fundo mesmo que tá esse lodo, né? Mas se você olhar aqui, olha que clarinha a água. É bem clarinha. Isso que tá até sem sol, né? Vamos ver se a gente vai parar lá pra fazer o nosso almoço aqui mesmo. E depois a gente segue pra Punta Arenas. Que pra dormir aqui é legal, mas não me agradou muito não. Fica o pessoal aqui que o pessoal acha aí também. Lá vem eles. E a gente decidiu então fazer o almoço aqui mesmo, ali perto daquela construção. E quem sabe, enquanto o almoço fica pronto, a gente joga uma linha na água aí, né? Vai que, né? Vai que cola. Aí que pegamos alguma coisita ali. O Michael viu um leão marinho, né? É, a gente não viu ainda. Ele disse que viu um leão marinho. Ele tava caçando peixe, tava correndo peixe. Ah, pescando o leão marinho. Show. Meu Deus, quanto pneu ali. Tem, né? Aham. E quando chegamos achamos que o lago era meio sujo. Parecia, olhando contra o sol e tal, pelos cantos, mas cara, que lago limpo. Que meia língua legal. E o Mike tá aqui, ó. Fazendo uma presepada aí. Tem que ver no canal dele o que aconteceu aqui, gente. Eu não posso contar pra vocês. Cara, foi complicado. Mas a gente vai tentar resolver. Vai dar certo, vai dar certo. Tem que olhar no canal. Ele tá até lavando já... Com diesel aqui. Vai lavando ótimos com... É pra não... Não dá... Como é que é? Salito. Isso aí, isso. E que que vai sair, amor? Tu e a Duda? Tô falando o que mesmo? Hoje nós vai rolar um almoço compartilhado. Uma... Uma macarronada carbonara. Que top. Que top. E eu vou dar uma pescada enquanto isso. Então tá bom. Vai lá. Traga peixinho pra nós. E aí? Já pensou? O Mike viu o leão marinho. Ele viu o leão marinho também. Vamos ver. Será? Será? Será, gente? Para mim? Será, gente? zalBoundinho Suicópyan W extremely ros dessa parte. São dizer que não para lá. Eu usually vim lá. Tô lá. Eu sempre vim lá pra mim. Do sono rui ross南ões. Do é, gente? ắng側... P Será que мной Acreditação é? É, nunca é. morte, Soltão aí. Se inscreva no canal E ficou pronto o nosso almoço, olha que delícia, olha essa macarronada carbonara, olha que delícia. Essa foi trabalho em equipe, né Duda? Foi trabalho em equipe, você sabe, vai ficar uma delícia, meu Deus. Acho que sim, o cheirinho está bom. E enquanto isso, o Ricardo já está lá na água, vai jogar a sua isca, estava preparando ela. E deixa eu chegar mais perto aqui para mostrar para vocês, o Ricardinho está aqui. Ota! Foi muito longe, não? Não foi muito longe, o lago é mais rasinho, né? E será que hoje vai vir peixe, vai vir o bruto? Não sei, estou em dúvida. Estou em dúvida? Vou jogar mais uma vez, tentar jogar mais... É que eu não botei uma chubada muito grande. Botei uma menorzinha? Deve ter jogado uma maior. Então está bom. Vamos lá comer, já está pronto lá, né? É. Eu vou deixar aqui e vamos lá. Isso aí. E vamos comer macarrão das meninas, porque se depender de peixe vai ser feio o negócio. Ah é, tu já diz assim, já está assim. Eu não sei não, estou meio em dúvida. Está em dúvida? É que a previsão está para a nevada, eu não sei se ela está previsão para peixe. Ah, está. Quando neva. Está o teu pretinho aqui, está mais perto. Ah, mas olha só isso aqui. Nossa, essa mãe. Está bonito, hein? Bonito demais. Bonito é apelido. Bonito é apelido. Os índios já estão ali, estão aqui, não conseguem nem mais conversar. Aqui não dá para esperar muito, né? Porque esfria de um instantinho. Esfria rápido, né? Esfria rápido. Já tem garfo. Esse é o teu. É o meu esse. Show de bola. Obrigado. Comida delícia. Delícia, as meninas são feras. E eu estou aqui na tentativa de garantir a janta, mas está difícil, hein? Nem sinal. Nem sinal de nada. Eita, nós. Está difícil para vinho bruto. Então é isso aí, meu povo. Já estamos saindo daqui. Aham. Sem peixe. Só esperar o Marco chegar. Sem peixe. Não deu peixinho, não deu nada de peixe, mas saiu de barriguinha cheia. Ah, o almoço estava uma delícia, é verdade, né? A gente botou só mais para o canto aqui. E... O tempo fechou. Acho que vai chover em qualquer momento. Está um vento gelado. Aquele solzinho que tinha quando a gente chegou, já não tem mais, né? Não. Então agora a gente vai para a Punta Arenas, mas a gente vai deixar isso no próximo vídeo. Acho que esse vídeo já ficou longo, está bom, né? A gente já mostrou bastante coisa hoje. Esse lago aqui, cara, que bonito. Muito bonito. Muito bonito. Nossa. Quando a gente passou de carro, eu olhei para o lado assim, eu vi, parecia um... Não sei se era alga, se era barro. Pensei meio que... É alga. É, que lago sujo. Mas depois que o Ricardo levantou o drone... Aí dá para ver outra visão. Cara, que água, gente. Eu só pensei assim, meu, se fosse quente para dar uns mergulhos nessa aí e fazer os... E essa aqui é salgada, né? É, é salgada essa água. Pela marcação do Ioverlander, a pessoa foi fazer café com essa água ali e depois... Meu Deus, tomou café salgado. Meu Deus, você já pensou? Então é isso aí, gente. Agora o Mike chegou ali. Então volta aqui amanhã para ver Punta Arenas. Vamos chegar em Punta Arenas, vamos explorar um pouco dessa cidade aqui do sul da Argentina. Desculpa, do sul do Chile. Chile. É... É uma cidade bem interessante. Volta aqui amanhã. Então tá. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Desse vídeo. Se você gostou, curta a Comédio Cordilho. E não deixe acompanhar as nossas histórias. Gente, eu vi, às vezes a língua estava travada. Meu, mas deu uma travada. Nossa, faz tempo que eu não uso a língua. Tchau, até amanhã. Seja bem todo dia. Boa! Boa!